é isso aí gurizada do canal case 9 vamos dar mais uma bandinha hoje tá meio bucha o jack o som estão tudo na espreita o radar tá pegando tudo que é lugar tá louco tchê uma fome de ganhar dinheiro que eu não faço hoje é a terceira vez que encontro eles na banda acho que me escapei por enquanto mas não tem certeza fechar a liseira né e paul nas ganha na mãe de games para não alertar os ganchos já isso passa bem na frente estão levando tanta multa e agorizada de carro que tinha nossa nem sei se tem nem placa de velocidade tem aqui é oitentinha é isso aí KZ9RS, bora lá participar bora lá se inscrever estamos na rota vamos dar aquela subidinha marota daquele jeito e aí e aí Vamos lá. 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 Já acabou a brincadeira. Vamos lá. Montar eles sabem, mas arrumar a estrada... Arrumar a estrada, cara... Aí é que é... Pegar o meu lugarzinho aqui, cara. Vamos lá. Pegar as telas, pneu. Vamos lá. Vamos lá. Pegar os pneus é como nós mesmo, né, capira. É isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo, então. Não sei qual é que vai ser. Qual é que é. Fui. 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 Fui.